Bom dia, tudo bem, oitavo ano? Hoje, sexta-feira, é a nossa última aula desse segundo bimestre, né? Nós já vamos iniciar o terceiro bimestre. E nessa última aula, nós vamos trabalhar com a condição de existência para um triângulo. Então, vocês trabalharam muito com os triângulos, vocês trabalharam com o cálculo da soma dos ângulos internos e externos. E também, hoje, nós vamos trabalhar com a condição para essa existência, tá? Então, primeiramente, eu vou estar encaminhando para vocês um vídeo explicativo e depois nós vamos fazer algumas atividades. Essa atividade, ela deve ser copiada no caderno de matemática de vocês, tá? Então, vocês vão estar copiando aqui a questão de número um. Não esqueçam da margem, também não esqueçam de pular sempre aí uma linha em uma questão, entre uma questão e outra, ok? Turma, eu quero que vocês acompanhem aqui, né? Então, como resolver esse exercício que eu passei para vocês? Então, eu vou fazer aqui para vocês três exemplos, que são diferentes dos exercícios que eu passei lá, tá? Então, vejam bem, vocês vão estar construindo o triângulo, se possível, né? Então, trabalhando ali a condição de existência para um triângulo. Então, qual que é a condição de existência para um triângulo? Ele só é possível ter um triângulo quando a soma de dois lados é maior do que a medida do terceiro lado. Então, vocês vão estar usando palitinhos de churrasco, né? Nesse caso aqui, como exemplo, eu usei canudinho, canudinho plástico. Então, vocês podem usar palito de churrasco, pode ser daqueles palitos de sorvete. E também pode ser canudo, canudo é mais fácil de estar cortando. E vocês vão estar utilizando aquelas medidas do exercício para estar construindo triângulos, né? Tem alguns casos que vai ser possível e outros não. Então, olha só, vejam bem. Aqui nesse caso, como exemplo, eu vou tentar, né? construir um triângulo quando os seus lados medem nove centímetros, sete centímetros e quatro centímetros. Então, como que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, né? Quem for utilizar canudo ou, né? Com ali com palito de churrasco é a mesma coisa. Vocês vão estar medindo aqui a medida que eu quero. Então, ó, aqui nesse caso, nove centímetros. Então, eu vou até aqui no nove centímetros e vou cortar, né? E sete também e quatro. E aí, vou estar construindo esse triângulo. Então, vejam bem. Aqui nesse caso, esse lado aqui, nove centímetros, sete e quatro. Então, vamos ver aqui se é possível ou não. Olha só, com nove, sete e quatro centímetros é possível. Por que que é possível, né? É possível porque sete mais quatro é igual a onze. E aí, né? Onze, ele é maior do que nove. Ou seja, essa soma, ela é maior do que era o terceiro lado. Essas duas medidas é maior que essa. Então, por isso que é possível? Vejam esse segundo exemplo. Então, nesse segundo exemplo, eu vou ter um triângulo, né? Vou ver se é possível construir um triângulo. Quando a medida dos lados forem três centímetros, seis e dois. Então, olha só, o número maior que eu tenho aqui, né? É o número seis. Vamos ver. Três mais dois é cinco, né? E aí, cinco. cinco. Cinco, ele é menor que seis. Então, será que é possível? Vamos ver aqui. Então, olha só. Seis centímetros, três e dois. Não é possível, né? Esses dois lados, eles teriam que, a soma dos dois teria que ser maior ali do que seis. Então, por isso, nesse caso aqui, não é possível. O último exemplo. Então, aqui eu vou tentar, né? Construir um triângulo, formar um triângulo com as medidas oito centímetros, nove centímetros e dez centímetros. Então, aqui, né? O maior número é dez. Eu sei que oito mais nove é maior que dez. Então, nesse caso aqui, vai dar certo, né? Tem que dar, porque a soma desses dois lados é maior do que o terceiro lado. Então, olha só, dez centímetros, nove e oito. Então, eu consegui, né? Construir um triângulo com essas medidas. Oitavo ano. Então, vocês vão fazer essa atividade que eu passei para vocês no caderno. E aí, depois que vocês fizerem essa atividade, vocês vão estar fazendo um trabalho, um trabalho avaliativo, tá? É o trabalho avaliativo que vai obter nota para vocês aí para o segundo bimestre. O que vocês vão estar fazendo? Vocês vão estar gravando, né? Um vídeo, construindo um triângulo quando é possível e quando não é possível, tá? Então, pode ser exemplo desse exercício que a gente fez, que vocês vão fazer no caderno, né? Ou, se não, pode ser algum outro, né? Porque vocês vão sempre analisar assim, o terceiro lado tem que ser maior do que a soma dos, né? Dos outros dois lados. Então, vocês podem pegar outras medidas diferentes e aí vocês vão estar gravando um vídeo, né? Formando, vocês vão fazer que nem eu fiz aqui no papel, vão colocar ali qualquer medida e vão estar construindo. Então, vai ter que ter um triângulo que vai ser possível e outro que não, que vocês não vão conseguir, né? Porque a medida dos dois lados vai ser menor que a do terceiro, ok?